Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Todo mundo aí se cuidando direitinho, cuidando de quem está aí morando com você também. É importante, tá bom? Todo mundo tem que fazer a sua parte. E o que é fazer a sua parte? É lavar as mãos várias vezes ao dia, é fazer o uso da máscara se precisar sair de casa, é passar álcool em gel se você tiver, se não, água e sabão é o suficiente, sim. Tá bom? O importante agora é você não querer ir lá na rua. Eu sei que está difícil, né? Todo mundo quer sair para brincar, mas é muito importante a gente ficar dentro de casa. Isso vale para todo mundo. Por isso que a gente está trabalhando com esses vídeos com vocês. É para vocês terem aí uma tarefa para estar fazendo e estar desenvolvendo. Combinado? Então hoje a gente vai gravar mais um vídeo aqui para vocês. Nós vamos pegar o xadrez. E eu já tinha dito na aula anterior que hoje seria o dia de trabalhar com o cavalo. Então o cavalo é a peça que dá mais confusão na hora que a gente está aprendendo, né? Porque ele tem um movimento diferente dos demais. Ele pode saltar uma peça, né? É coisa que nenhuma outra pode fazer isso. Ele muda de direção também. Então ele tem alguns movimentos que são diferentes em relação às demais peças, assim. Então eu vou estar mostrando para vocês como é que ele se movimenta e como é que faz para ele capturar. Combinado? Aí vocês treinam aí, se não entender, vejam o vídeo novamente, certo? O importante é você tirar todas as suas dúvidas. Mesmo assim não conseguiu, quiser fazer um comentário lá perguntando como é que faz determinado movimento que você não entendeu. Eu vou estar aqui pronto para estar respondendo para vocês. Combinado? Então vamos lá? Eu vou dar uma pausada no vídeo. E aí você vai ficar apenas me ouvindo e vai ficar visualizando o tabuleiro. Combinado? Acho que isso você vai conseguir. Não é tão difícil. Todos vocês já aprenderam. Alguns tiveram poucas aulas, mas vocês chegaram a ver como que funcionava. Então estou aqui para dar uma relembrada para vocês. A gente chama isso de fixação de conhecimento. Para fixar aqui na nossa memória, no nosso cérebro. Combinado? Então vamos lá? Só um momentinho. Ok, pessoal? Então vamos lá. No jogo de xadrez, nós temos dois cavalos brancos, certo? E temos dois cavalos pretos. Tudo bem? Pode ver que são os cavalos que estão aqui. Como que o cavalo se movimenta? O cavalo é obrigado a sempre andar três casas. Ele é obrigado. Ele não pode... Ah, só quer andar uma, só quer andar duas, ou quer andar quatro, ou quantas estiverem livres. Não. O cavalo não pode. Ele é obrigado sempre a andar três casas. Então enquanto ele estiver no jogo, três casas ele vai andar. E como é que ele anda? Que você falou que ele muda de movimento, Cássio. Que movimento é esse? Que direção é essa? Quando ele acaba de andar, ele vai ter feito a forma da letra L, né? Então lembra da letra L, tá? Tem a convencional, né? Que é difícil de fazer com a mão. Ela pode ser pra qualquer um dos lados. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Então eu vou tirar esses dois cavalos pretos, vou tirar um branco e vou trabalhar só com esse daqui, ó. Então como que ele faz? Aonde ele está parado, você não conta essa casa. Então essa é uma das maiores confusões quando a gente está começando a aprender, né? A gente vai andar três e quer contar ela como um. Não. Se ele não saiu do lugar, não tem como contar essa casa, certo? Ele vai escolher uma direção que ele vai andar, porque ele pode ir pra todos os lados. Tanto pra frente, quanto pra trás, quanto pra direita e quanto pra esquerda. Então vamos supor que eu vou andar pra frente. Ele vai contar a primeira casa na frente dele como um. Então ele vai escolher a direção, vai andar duas casas e a terceira casa ele vai mudar de direção. Então por exemplo, ele vai andar um, dois e vai virar no três. Então ele faria esse movimento, ó. Um, dois, três. Ok? Se ele quiser ir pro lado esquerdo dele. Primeiro ele vai andar duas casas. Uma, duas e vai virar a terceira pra frente ou para trás. Então vamos lá. Um, dois, vira três. Vou fazer de novo aqui pro outro lado, ó. Um, dois, vira três. Você pode notar que ele saiu daqui, ó. Quando ele fez esse movimento, ele formou uma letra L, tá? Por que que é importante você guardar isso na cabeça que ele faz um formato de uma letra L? Porque senão a pessoa pode fazer assim, ó. Ele vai contar três dessa forma. Uma, duas, três, ó. Um, dois, três. O que que aconteceu aqui, ó? Ele formou um quadrado. E isso não pode. Por que? Ele mudou de direção duas vezes. Ele foi pra frente. Mudou de direção, foi pro lado. Mudou de direção, foi pra trás. E isso é proibido. Então eu vou demonstrar aqui com a tampinha. Pra vocês verem como fica mais fácil de visualizar a letra L, ó. Tá vendo, ó. Ele saindo daqui, ele vai andar um, dois e vai virar o três, ó. Um, dois, três. Vou colocar até uma tampinha onde ele estaria em cima, ó. Vou deixar mais alto aqui, ó. Então, ó. Quando ele andar, não conta parado, tá bom? Um, dois, vira três. E aí ele para aqui, ó. Você pode ver que formou uma letra L. Se ele fosse pro lado, quisesse pro lado e depois virar pra trás. Pode? Pode, ó. Um, dois, vira três. Inclusive, eu faço até uma musiquinha, né? Pra ficar guardado aí na cabeça. Você canta uma musiquinha bem simples. Você canta assim. Um, dois, vira três. Um, dois, vira três. Viu? É uma musiquinha muito simples, mas que faz você guardar a movimentação. Se ele quiser ir pra trás, mesma coisa. Um, dois, vira três. Sempre ele vai virar na terceira casa. Se você guardar isso, você não vai errar. E aí, o que o cavalo pode fazer? Ele pode saltar uma peça. Ele pode saltar tanto uma peça dele, quanto uma peça do adversário. Só que ele só captura na terceira casa. Ou seja, aonde ele parar. Onde ele parar, ele vai capturar a peça. Então, por exemplo, aqui, ó. Ele vai andar pra frente e vai virar. Ele vai fazer um, soltou o peão. Dois, soltou o cavalo dele. Três. Parou aqui, ó. Ele capturou esse peão? Não, porque ele só captura na casa três. Na terceira casa que ele parar. Certo? Então, seria dessa forma aqui, ó. Vou colocar até um outro cavalo. Vou pôr uma dama aqui, né? Uma captura boa. Então, ele vai lá e faz assim, ó. Um, dois, três. Então, ele ocupa o lugar onde estava essa dama. A dama sai e ele ocupou o lugar dela. Certo? Ele poderia também pular duas peças dele, ó. Um, dois, três. Lógico que, se tivesse uma peça dele na terceira casa, ele não vai poder andar pra lá. Ele não vai capturar o próprio amigo dele. Combinado? Entenderam? Então, se ele estiver no canto, ó. Você pode observar que ele só tem dois lugares pra ir, ó. Ou ele pode vir aqui, ou ele pode vir aqui. Porque ele vai ter que andar aqui, ó. Vai escolher a direção. Vai andar duas. Uma, duas, três. Se ele quiser ir pro outro lado, uma, duas, três. Isso, se ele estiver no canto. Agora, se ele estiver no meio, você vai poder observar que ele consegue ir pra oito casas. Ele tem oito casas que ele pode escolher pra onde vai. Quais são? Seria aqui, aqui. Vou fazer a marcação em todos os lugares que ele conseguiria chegar. Tá? Então, eu conto com vocês aqui oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele consegue, daqui aonde ele se encontra, ele consegue chegar nessas oito casas. Lógico. Se não tiver aqui nenhuma peça dele. Amigo dele. Por exemplo, se ele tiver um peão aqui que é amigo dele, ele não vai chegar aqui. Ele vai chegar nas outras sete. Então, vamos lá, fazer uma de cada vez. Aí, eu vou tirando. Eu volto ele pro lugar e vou tirando a tampinha, ó. Um, dois, vira três, ó. Então, vamos lá nessa tampinha aqui. Um, dois, vira três, ó. Essa aqui estaria fora. Vou voltar pro mesmo lugar que ele se encontrava. Um, dois, virou três. Tirou mais uma. Vou voltar pro mesmo lugar que ele estava. Vou andar pro lado agora e vou capturar essa daqui, ó. Um, dois, vira três. Mais uma que foi embora. Volto lá pro mesmo lugar dele. Um, dois, vira três, ó. Um, dois, virou três. Mais uma eliminada. Vou agora fazer pra trás. Por que que eu tô fazendo isso? Pra você ver que ele consegue ir pra qualquer lado. Um, dois, vira três. E agora com essas a mesma coisa, certo? Um, dois, vira três. Voltei pro meio, onde eu estava. Um, dois, vira três. Virando pra trás, né? E agora a última virando pra frente, ó. Um, dois, vira três. Certo? Então, o cavalo, ele é uma peça muito importante no jogo. É uma das peças que a gente já coloca ela pra trabalhar logo no início. Porque ela tem um campo de visão diferenciado em relação às outras peças. Todas as peças têm a sua importância. Às vezes as pessoas acham que o cavalo não tem, porque ele só pode andar três casas. Mas, pra você ter uma noção, quando eu vou ensinar pra vocês a promoção, existe alguns casos que ao invés de você trocar o seu peão por uma dama, você vai trocar por um cavalo. Mas isso vocês vão aprender só lá na frente. Combinado? Vou dar uma levantada aqui na câmera. Ok, pessoal. Deu pra entender? Então, vocês viram, né? O cavalo, ele não tem muito segredo, assim como as demais peças também. Basta você só prestar atenção nessa sua movimentação. Lembrando sempre que ele vai andar três casas. E que ele só consegue capturar na terceira casa. Combinado? Então, não esqueça disso. Teve dúvida? Olha o vídeo novamente. Combinado? Então, nós vamos parando por aqui. Na próxima aula, a gente aprende as outras peças. Certo? Um grande beijo pra vocês. Não esquece, dá um like lá. Um grande abraço virtual pra todo mundo. E até a próxima. Tchau. Tudo de bom pra vocês. Tchau. 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 Tchau.